A gente tem uma vassourinha mágica do dinheiro. Você pega um pau de vassoura velho ou cabinho velho, você vai pegar um maço de salsinha, um maço de manjericão e um maço de alecrim. Tipo isso aqui, ó. Amarra, pega essa vassourinha, não precisa varrer. Você faz assim, de fora pra dentro. Assim, sabe com a vassourinha no ar? Gente, é muito dinheiro! Eu trago dinheiro pra minha casa, pra minha vida e pra todo mundo que tá aqui.